E aí Vamos lá, galera. De onde a gente parou, hein? Sem mais, hein? Tem ele! Ai! Como assim? Sai, 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 sai! Caraca! No, 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 no! Caraca! Caraca! Agora ferrou, agora ferrou, hein, galera? Consegui? Sério? Não acredito. Ai, caraca! Não acredito que eu consegui. Sei não, hein? Sei não, hein? Tá facinho demais, assim. Tá facinho demais. Tão ouvindo os barulhos sinistros aqui. É o medo. Pra onde nós vamos, pra onde nós vamos. Eita! É o medo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Sobrou? É o que? Sobe aqui Não Tem que atirar ali? Pra passar, será? Aqui não dá pra passar Será que é por baixo? Por baixo também não é não Não é Ela não sobe aqui Sabia que ia gastar aqui Os dutos, né? Ah, brincou, né? Aí você brincou, né? Tá indicando errado, hein? Tá nada Eu que tô indo errado De novo, de novo, de novo Tô na mesma Porra, o bagulho agora foi um pouquinho Sei lá, mal feito, hein? Porra Ué Ah, caraca Algum buraco pra subir aqui Não dá pra vir aqui não, pô Tá dando nem por cima Nem por baixo Caraca, cara Caraca, cara Fala sério, mano Tem que eu ter que ir ali apertar o botão, né? Não apareceu botão nenhum naquela hora Também sou burrão, hein? Ah, 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 ah Passou? Passa, vai, levanta Não tem botão pra apertar aqui Ela nem sai daqui Levantou Não tem nada Não tem nada, tem nada aqui Ela não pula aqui Não dá pra passar aqui pelo container Ela não pula no caminhão Não entra Abaixado Abaixado Vai pra onde? Aqui por baixo Aqui não tem caminho Aqui vai pro outro lado Já que nós já fomos Ah, fio hole Não tem nada aqui Não tem nada aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ela é eterna. Ela é eterna. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seato, dia 3. 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 Fique com Deus, até 4.